Nordeste News, as principais notícias da nossa região. Um homem foi preso neste final de semana na região da Palestina em Nossa Senhora do Socorro do Estado do Segipe, após policiais militares encontrarem malas e um tonel com drogas enterrado no quintal da casa do suspeito. Segundo a polícia, durante a abordagem, realizada após uma denúncia, os militares encontraram uma pequena quantidade de drogas, mas em seguida localizou o tonel com cerca de 36 quilos, com uma substância semelhante à maconha. No local, também foram apreendidos uma balança digital e material para embalar o entorpecente. O suspeito já tinha passagem pela polícia e foi encaminhado para a delegacia local. Nordeste News, as principais notícias da nossa região. E um carro explodiu durante o abastecimento em um posto de combustíveis na manhã deste domingo, dia 12. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã no estabelecimento que fica na Avenida João Medeiros Filho, zona norte de Natal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu devido a uma instalação irregular. Um cilindro de gás natural estava conectado a outro cilindro de gás de cozinha, que não suportou a pressão no momento do abastecimento e explodiu. Três pessoas ficaram feridas. O vídeo mostra o carro estacionado, abastecendo, quando algumas pessoas se aproximam do veículo. Um motorista que também havia chegado para abastecer foi atingido por estilhaços de vidro no rosto e no braço. Uma mulher também teve ferimentos leves. Segundo a polícia militar, o motorista do veículo que explodiu também se feriu e fugiu do local em seguida, mas não foi identificado. O caso será investigado pela polícia civil. Nordeste News. As principais notícias da nossa região. E a Guarda Municipal de Teresina, no Piauí, flagrou a realização de uma vaquejada na zona sul da cidade, na manhã deste domingo, dia 12. De acordo com o comandante da Guarda Municipal, o coronel John Feitosa, o local estava lotado de pessoas que deixaram o local após a chegada das autoridades policiais. Segundo ele, a vaquejada estava se iniciando quando a Guarda Civil e a Polícia Militar chegaram ao local. Ele disse que o lugar estava lotado e havia animais preparados para a competição. A justiça do Piauí estabeleceu multa para quem promover aglomerações. De acordo com ele, a vaquejada se realizaria em um campo de futebol próximo à Unidade Básica de Saúde. A polícia ainda não identificou quem seriam as pessoas responsáveis pelo evento. O caso está sendo investigado. E dois fugitivos da penitenciária de Limoeira, em Pernambuco, após a explosão abrir um buraco no muro, foram recapturados na cidade de Barra de Santana, na Paraíba, neste final de semana. Ao todo, 27 detentos fugiram da penitenciária Dr. Enio Pessoa Guerra, no Agreste de Pernambuco, a cerca de 80 quilômetros de Recife. Os foragidos, de 24 e 21 anos de idade, foram presos durante as ações de reforço das forças de segurança. Eles foram localizados pela Força Tática da 3ª Companhia Independente, na operação de visa segura. Após a polícia militar receber a denúncia da presença de homens estranhos que estavam naquela região. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia da polícia civil na cidade de Queimadas, na Paraíba.